Há um provérbio grego que diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Pois bem, a história que vamos contar agora pode parecer ficção ou se assemelhar ao roteiro de uma novela de Dias Gomes, mas é pura verdade. Aconteceu de fato. Em 1994, o então prefeito de Jacobina, Carlos Pires Dautro, mais conhecido como Doutor Carlito, resolveu trazer a praia para sua cidade. Isso mesmo. Famoso por suas ideias mirabolantes, Doutor Carlito resolveu e conseguiu transformar a lagoa de Antônio Teixeira Sobrinho na Prainha de Jacobina. A inauguração do mais novo ponto turístico da cidade foi apoteótica, com direito a trio elétrico e tudo mais. Nesse documentário, gravado por João Pedro Barbosa e Ivan Aquino e restaurado pela TV Jacobina, vocês verão imagens da inauguração da Prainha de Jacobina no dia 24 de novembro de 1994. Vale a pena assistir. Música 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 Música